Se eu fosse um passarinho, Eu queria voar no espaço E forçar devagarinho Nas voltinhas do teu braço Queria sentir teus carinhos Pra aliviar a dor que faço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Você partiu me deixando Na mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante E chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja pra quem me esclarece Foi curte fazer E Publicat stealing O北ãoAL A flutu hope A flutu hope Obrigado.